Boa noite gente, estamos aqui com mais um grande nome da Viradouro, estamos aqui com o Dudu Falcão, diretor de Carnaval. E aí Dudu, como que foi esse ensaio, o que você achou, quais foram as primeiras impressões? Fala um pouquinho pra gente. Na verdade é o que eu falei e estava conversando antes. A nossa expectativa hoje era soltar esse grito na garganta, né? Mais de um ano e a gente sente muito falta disso. É claro que a escola, a gente tem vontade de trabalho, a gente está olhando a parte técnica o tempo todo, mas hoje era o dia de a gente ver menos a parte técnica e ver mais o lado emocional, aquela ideia de soltar a musculatura do componente. Mas por nossa, talvez surpresa, nem sei por que ainda me surpreendo, mas a escola cantou muito já no primeiro samba, no primeiro ensaio. E aí a gente vê que a escola abraçou de vez o samba, a escola em si estava com muita vontade de passar por aqui. E nessa hora a única coisa que a gente precisa é escutar essa voz do povo, é prestar atenção no que a bateria está tocando, ver o nosso carro de som e o restante é alinhar, acertar. É claro que é o primeiro ensaio, mas tecnicamente eu confesso a você que as observações são pequenas. A gente tem uma direção de harmonia que toma conta um pouquinho da ala, vai dar um feedback pra gente, mas hoje mesmo, hoje o que a gente queria era ver essa emoção, ver esse grito, esse carnaval te amo, sair da boca das pessoas. Eu acho que isso a gente conseguiu. E qual foi a sua emoção depois de tanto tempo, sem esse ensaio, sem as ruas, ou seja, quase dois anos aí praticamente sem ensaio na rua? Pois é, a gente vem no caminho de casa, de casa pra cá, pensando, lembrando que quanto tempo que a gente não faz isso, né? E eu acho que é isso que as pessoas estão sentindo. A pessoa quando vai a primeira vez num barzinho, sente essa emoção de estar na mesa de um barzinho, vê um jogo de futebol, está com os amigos, está com a sua família, e com certeza essa emoção eu tinha sentido. Eu digo pra você que a cada momento, a cada metro, a cada reencontro, pra gente é uma emoção diferente, pra mim é uma emoção diferente. E não podia ser diferente. Encontrar esse povo, tanto o meu povo que desfila comigo e o povo de Niterói que vem pra assistir, é algo que talvez vai demorar um pouquinho a ficha cair. Mas é sinal que todos nós sobrevivemos e isso é a meta de chegar ao carnaval. Mas é sinal que todos nós sobrevivemos. Mas é sinal que todos nós sobrevivemos. Mas é sinal que todos nós sobrevivemos.